Tarrafal de Santiago recebe a décima edição do Mano a Mano Off-Road, um evento de cariz desportivo, turístico e social que, segundo Pedro Costa, um dos organizadores desta iniciativa, será realizado todos os anos nos vários municípios do país. A décima edição do Mano a Mano Off-Road culmina com o Jardim de Covão Sanches receber um conjunto de materiais visando maior conforto às crianças que ali vão dar os seus primeiros passos na longa caminhada no ensino escolar. Tarrafal de Santiago recebe durante dois dias a décima edição do Mano a Mano com várias atividades. Uma iniciativa de cariz social que incentiva a solidariedade, como assegura um dos organizadores do evento, Pedro Costa. Mas todo este projeto tem a ver sempre com... ligado a uma ação social. E consegui termos parcerias para conseguir fazer as obras da escola que, por norma, são bastante elevadas. Temos uma média muito grande. Mas posso dizer que este evento... este evento não, esta união Mano a Mano, que é como se diz quase Mano a Mano, nós nestas dez edições já reconstruímos mais de 200 mil euros em escolas. Pedro diz que é sempre bom unir o útil ao agradável. E neste pressuposto, que todos os anos este tipo de atividade é promovido, embora com algumas dificuldades. Tira-nos muito tempo. Nós fazemos isto como é óbvio nas nossas horas livres. A décima primeira edição vai ser novamente aqui na Ilha de Santiago. Nós temos imensos pedidos dos municípios. Nós vamos fazer uma análise daqueles que são realmente mais... que estão mais carentes. E depois vamos tomar uma decisão. Mas a data provavelmente é quase de certeza que é no mês de novembro. Joaquim Vidal decide engajar-se nesta causa social na entrega de materiais escolares a alunos da escola de Covão Sanches. Essa é a parte mais engraçada do projeto, sem dúvida. Aliás, o fundamento do projeto é esse, é a causa social. Depois, dentro da causa social, temos toda a envolvência, não é? Mas acho que essa é a parte principal do projeto. A décima edição do Mano a Mano conta com a realização da prova de regularidade. O ponto de partida iniciava-se em Axar Tomás. A prova de regularidade. Temos um trajeto que tem que ser feito num determinado tempo. e tem várias etapas pelo caminho com o tempo ideal para passar naqueles pontos. O tempo ideal são nove minutos. Portanto, dá uma média de velocidade na ordem dos 15 a 20 km por hora. E tem que ser assim. E tem que ser assim. E tem que ser assim. É claro que, por vezes, há sempre alguém que se entusiasma um bocado, mas, além de ser desclassificado, também se apercebe que está a andar rápido demais e, de seguida, vai abrandar para voltar aos tempos. É uma brincadeira engraçada para descomprimir. Isto vê-se no rosto das pessoas que cá estão, não é? E vocês presenciaram uma grande parte deles a chegar. É feito, vamos lá ver, nós fazemos isto porque já temos experiência de muito tempo disto, não é? E eu, principalmente, que fiz competição durante 11 anos, tenho tudo aquilo que é necessário, quase, formatado, não é? Para que tudo corra bem e fazemos sempre para que corra bem e acho que o balanço em si é muito positivo. Oferir que a caravana da 10ª edição do Mano a Mano esteve também em Trás do Monte, no Conselho do Terrafal, projeto que visa minorar algumas das desigualdades que, infelizmente, tantas vezes condicionam o sucesso e a integração.